Bom de boa noite rapaziada, mais um motovlog aí com o Vavá Motoca, motovlog noturno pelas ruas da Avenida de São Paulo Volta pra casa, acompanha o videozão aí que nós vamos pegar o corredorzão na marginal rapaziada Se estiver chegando agora aí ative as notificações e se inscreve no canal Vavá Motoca pra dar uma fortalecida Nós estamos na região aqui do bairro chinês aqui, Liberdade, e vamos que vamos Já deixa a sua chuva de like aí, nos comentários aí de onde tá assistindo o videozão Vavá Motoca E nós tá no toque da 160, e bora que bora E vamos que vamos família, desde já só agradece aí por tá acompanhando o canalzão Vavá Motoca E cada dia mais tá crescendo aí E logo mais nós vai bater os mil inscritos aí do canal aí rapaziada Comenta aí que numeração de inscritos aí você é aí se chegou agora no canal E macha no que é, assim que é Mais um farolzinho vermelho aqui, mano Esses caras tão mandando trampo aqui pra segunda-feira Hoje é sextou, rapaziada Já pegamos logo a geladinha aí, ó E vamos que vamos Só motovrogue raiz, já tem trampo pra segunda, rapaziada Só macha em cima de macha Trampo tem, mano Os camarada aí quer escolher os trampos bons As bicas ninguém faz, nós faz tudo que aparece aí Tamo em busca do progresso, rapaziada E é sextou, rapaziada Sextou, sextou E vamos que vamos Só videozão aleatório Região da liberdade E é macha em cima de macha Vamos que vamos Bora, meu jovem Tá mandando um macho aí Catar vinte e três Vinte e três Agora tá como, mano? Naquele pique Trava decks Os caras deveriam fazer uma faixa azul descendo, mano Que pra quem sobe o bagulho já tinha corredor, mano Pra descer em sentido centro que é Que é embaixado O corredorzão é estreito, mano E vamos que vamos Só motovlog Motovlog raiz pelas duas avenidas de São Paulo E é macha em cima de macha, rapaziada Sextou que fala Partiu Partiu na macha São motovlog raiz pelas duas avenidas de São Paulo Bora que bora Vamos, toca no toque da cento e sessenta Muita correria hoje Sextou, tá como Pegamos logo um Jaguariúna, rapaziada E depois apareceu um contratinho de meio peru Daí nós abraçou, mano E vamos que vamos Agradecer pelo mais um dia aí Graças a Deus Tudo deu certo aí na correria aí Do dia a dia de motoca E vamos aí Seguindo aí A nossa volta pra casa aí, mano Só videozão aleatório E bora que bora Sextou Tá até tranquilinho, mano O Vale do Anhagabaú aqui, ó Como que tá Viaduto do Chá O bagulho tá daquele pique Da hora, da hora, da hora E vamos que vamos Só motovlog raiz Pelas duas de São Paulo Bora que bora Família Como vocês estão aí Tão mandando marcha Nas entregas aí Tá como? Tá bombando? Tá parado? Como que tá? Tá difícil? Comenta aí no videozão Vabamotoca aí Esse é o nosso videozão Volta pra casa Naquele pique Seis e cinquenta e quatro Nós tá como? Mandando marcha Até sete horas da noite aí, mano Depois de Zé Porvinha aí Pensa que é fácil aí, mano Fala, fala, fala E nós tá mandando marcha No progresso, rapaziada Bora que bora O que é nosso Não vai ser de ninguém Vai ser nosso mesmo, ó Fechadinha, maneira Corredorzão Tá naquele naipe Vamos soltar logo As buzinadas aí O bagulho tá louco Louco, 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 louco Bora que bora Mas tem que eu sair fora aqui na frente Aqui, mano Vamos sair fora aqui na frente Mudança de faixa Mudança de faixa Alça de acesso Bora que bora O bagulho tá como? Naquele naipe lá, rapaziada Vamos botar o motovlog raiz Pelas horas de São Paulo Vai bater a caixa Bora que bora Bater a caixa aí Vai ficar pra trás Bora que bora Ligar o pisca-alerta aqui Ligar o pisca-alerta aqui A polícia logo desceu Pra arrumar o trânsito ali, mano O bagulho tava bagunçado E bora que bora Vou mandando um macho aí Vavamotoca no toque da 160 Bora que bora Aquele naipe, rapaziada Só motovlog pelas ruas de São Paulo Só macho em cima Dei macho 6h57 Na Estacoma Enrolando os cabos Bora que bora, rapaz Vamos olhar pros lados pra não ver Não tem ninguém Fugindo E bora que bora Sempre que vocês vão passar Nesses cruzamentos aí É bom vocês olharem pro lado aí Nunca se sabe, né, mano Vinha alguém correndo aí Passar no vermelho Já dá um desacerto E vamos que vamos Vamos subir a ponta esplayada agora Bora que bora Vavamotoca no toque da 160 E é assim que é, rapaziada Dia a dia de motoca Vavamotoca no toque Bora que bora Vavamotoca no toque Liguei o GPS aqui pra visualizar o radar Tô com a viseira fumei Então não dá pra me ver direito Bora que bora Radarzinho aqui Já era Vavamotoca no toque Bora que bora O vídeo é um aleatório Família Até a próxima Obrigado.